Você imagina no outro dia Pedro fora da cadeia, perguntando, Pedro, como é que você saiu da cadeia? Um anjo foi lá, me visitou e passou por todas as portas e ninguém viu. Ninguém creu nisso. Por quê? Porque ali Deus não prendeu Pedro para expandir o reino. Deus prendeu Pedro para expandir o Pedro. A CIDADE NO BRASIL Na corrida da nossa carreira, eu costumo dizer que o safety car entrou na pista e voltou a colocar todo mundo junto, todo mundo na mesma volta, todo mundo no mesmo tempo. E agora, quando o safety car entra na pista, é o momento que todos os pilotos conversam com a sua equipe de mecânico, conversam com o seu engenheiro. É o momento de recalcular a estratégia para a retomada da corrida. Então ali, todo mundo é um tempo de se refazer, se reciclar, se reinventar. Cada um vai olhar o quanto que tem de combustível. Cada um bota a mão na marcha para saber como é que está a condição do carro. É exatamente isso. Tem paradas externas que são feitas para resolver as questões internas. Nem sempre uma parada externa é para resolver a questão interna. Mas às vezes sim. Por exemplo, na prisão do apóstolo Paulo, Deus queria expandir o reino. Na prisão do apóstolo Paulo, Deus queria propagar o reino. Deus queria fazer o evangelho chegar à classe política, por isso que ele foi dar com os reis, com os governadores. Deus quis fazer o evangelho chegar na classe policial, por isso que converteu o carcereiro. Deus quis fazer o evangelho chegar dentro da cadeia. Muitos presos foram convertidos. Era Deus expandir o reino na prisão de Paulo. Por isso que todo mundo viu cura. Deus viu, todo mundo viu a cadeia, o chão tremer, a cadeia romper. No outro dia não se falava outras coisas. As pessoas viram, o milagre era visível. E muitas conversões aconteceram. Mas pensa em Pedro. Pedro vinha fazendo milagres extraordinários em Atos capítulo 4, 5. Não vou ler agora, mas você pode procurar. Vai ver que a Bíblia diz que Pedro curava a partir da sua sombra. Era um movimento de curas e milagres tremendo. De repente, por conta disso, ele vai preso. E ele sai da cadeia de uma maneira milagrosa. A experiência de Pedro talvez foi mais sobrenatural do que a de Paulo. Porque o anjo foi lá na cadeia, abriu, tirou Pedro, passou por todas as portas da cadeia até lá fora, sem mexer num cadeado, sem ninguém ver. Pensa que milagre extraordinário. Só que não converteu ninguém. Não glorificou a Deus. Você imagina no outro dia Pedro fora da cadeia, perguntando, Pedro, como é que você saiu da cadeia? Um anjo foi lá, me visitou e passou por todas as portas e ninguém viu. Ninguém creu nisso. Por quê? Porque ali, Deus não prendeu Pedro para expandir o reino. Deus prendeu Pedro para expandir o Pedro. Deus parou a movimentação de fora para Pedro crescer do lado de dentro. Deus estava tão, Pedro estava tão empolgado com as curas, com os milagres, com a movimentação das muitas cruzadas, que Deus prende Pedro e Deus, o anjo dá uma palavra para ele. Volta lá e prega a mensagem completa dessa nova vida. Ou seja, está dizendo, Pedro, os milagres é para atrair o povo, mas se você não discipular esse povo, será só um movimento. Pedro, você está tão empolgado com a movimentação que se eu não te prendo, eu não conseguia mais falar com você. E eu penso que Deus fez isso nesses dias. Ele parou a movimentação do lado de fora, para nos expandir do lado de dentro. Sabe, nas construções da nossa vida, construção pessoal, ministerial, em algum momento a gente chega naquele ponto, sabe, como se a gente estivesse levantando uma parede de tijolos e chega um momento que você, na ponta do pé, não consegue mais, que o tijolo, você põe e o tijolo cai na sua cabeça. Nessa hora, é hora de parar e levantar a parede e refazer os andames. Então tem hora que Deus faz isso. Ele para a gente do lado de fora, diminui a gente do lado de fora, para a gente crescer do lado de dentro. Remontando os andames, para a construção de novos andares. E nesses momentos de quarentena, é uma coisa que tem acontecido. Muitas construções que apareciam, ele parou, para que os andames pudessem ser restabelecidos na altura e na proporção da construção que ele quer levar. Por isso, se você ainda, e esse vídeo ainda passar em tempos de quarentena, não deixe de restabelecer os seus andames, a sua capacidade interior, a sua condição interna, porque às vezes Deus para do lado, diminui do lado de fora, para nos fazer crescer do lado de dentro. E quando o safety car, sair da pista, que você saia como alguém que chegue muito bem, que chegue na frente, que chegue firme, que não comprometa a corrida. Deus abençoe. Saiba desfrutar desse momento.